Investidores, Chiles sendo cotada a 23 centavos de dólar no momento em que eu estou iniciando essa análise, a Chiles que não teve uma movimentação muito relevante em relação às nossas últimas análises, aquelas leituras que a gente tinha das análises anteriores permanecem aqui, a gente continua com essa região aqui que está sendo representada por esse retângulo amarelo como uma região de resistência, isso porque a Chiles encontrou suporte aqui em várias oportunidades aqui no passado, dentro de um nível muito próximo desse retângulo amarelo, a gente consegue enumerar aqui várias situações até que ela fez o rompimento para baixo, uma vez que ela fez o rompimento para baixo, esse rompimento para baixo aconteceu lá em janeiro desse ano, a gente vê aqui que ela já não conseguiu mais se consolidar acima desse retângulo amarelo, ela foi fazendo alguns testes, mas até agora ela não conseguiu romper e se consolidar ali para cima desse nível já próximo dos 25 centavos de dólar. E eu entendo, investidores, eu continuo com aquela leitura que esse topo aqui dos 33 centavos é um topo chave para a Chiles, é um topo que para mim precisaria ser rompido para a gente desconfigurar essa tendência de baixa na qual ela entrou desde o seu topo histórico, certo? Estou marcando aqui os principais topos e fundos que ela foi deixando e a gente vê que esses 33 centavos aqui, eles fazem parte de um contexto de topo principal, está vendo? A gente tem um topo principal aqui, justamente nesse nível. E eu sou um seguidor da análise técnica clássica, eu acredito que a tendência ela vai ser revertida quando nós temos sinais claros de que isso pode e deve acontecer. E para quem segue a teoria de Dow, um sinal claro é o rompimento do topo anterior no caso de uma tendência de baixa, uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, eu enxergo que esse topo dos 33 aqui é um número chave, né? E a gente vê que tem uma confluência também com essa linha de tendência de baixa aqui, né? Essa reta diagonal aqui que a gente tem também cruzando aqui o nosso chart. Então, a Chilis entrou em um viés muito positivo, ela chegou a fazer a mínima dela lá na casa dos 8 centavos de dólar, mas aí ela entrou aqui numa sequência de topos e fundos ascendentes, de times frames menores, né? E ela está então dando sequência nesse movimento que ainda não se desconfigurou, tá? Se a gente olhar o gráfico apenas desse ponto aqui para frente, desse ponto para frente, a gente tem uma tendência de alta aqui, ó. Topo, fundo, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. Então, para ela desconfigurar essa tendência de alta de curto prazo, ela precisaria romper essa margem aqui que já está ali próxima dos 17 centavos de dólar, né? E a gente já tinha identificado aqui em análises anteriores que a gente tem alguns suportes importantes aqui para a Chilis, né? A primeira região de suporte relevante está aqui na faixa dos 14 centavos de dólar, certo? Está sendo sinalizado por essa linha tracejada, essa linha branca que está cruzando o nosso chart. E o suporte mais importante e mais relevante para a Chilis vai estar lá próximo da casa dos 10 centavos de dólar. A gente está bem distante de ver a Chilis indo buscar esses níveis. Isso é bom para quem está montando uma posição nela aí, aguardando, quem sabe, altas já nos próximos meses. A gente sabe que a proximidade da Copa do Mundo está gerando um fluxo compradora aqui na Chilis. Isso, de fato, ficou evidenciado pelo chart, né? A gente já está bem próximo aí da Copa. Eu duvidava um pouco que a Copa poderia ser um agente catalisador para o preço da Chilis, mas o movimento do preço não mente. Então a gente vê que, de fato, a Copa está interferindo sim. E se a Chilis conseguir romper esses 33 centavos de dólar aqui, investidores, e confirmar para a gente mais um pivô de alta, vamos supor que ela faça um movimento assim, rompe a LTB com os 33 centavos e forma um novo pivô, eu acho que ela pode ganhar força para ir testar níveis superiores que já vão estar bem próximos lá do topo histórico dela, tá? No caso do rompimento dos 33, com a formação de um pivô de alta aqui, acima da LTB a gente poderia ver ela vindo buscar a casa lá dos 60 centavos de dólar, né? Essa margem aqui. E aí rompendo ali, investidores, ali é topo histórico, já é lá a casa dos 94, quase um dólar, entendeu? Então, acho que esses são os níveis de preço mais importantes aqui para a Chilis, para você que tem posição montada aí na Chilis, se ficar ligado, né? E, bom, destaquei também aqui quais são aí as regiões de suporte, né? Eu acredito que se o Bitcoin entrar num viés um pouco mais positivo, vamos supor aqui uma situação em que o S&P entre em um rali de alívio, o Bitcoin que está correlacionado com o S&P pode se projetar para cima também, eu acredito que se o Bitcoin entra no viés para ir buscar, quem sabe tocar aqueles 25 mil dólares, meu amigo, a Chilis pode explodir. Não só de ficar botando pilha aqui, ah, vai ficar milionário, ninguém vai ver eu falando esse tipo de coisa aqui no canal, mas assim, se o Bitcoin entrar num viés de recuperação, mesmo que seja um rali de alívio, eu acredito que a Chilis pode realizar um movimento aqui muito interessante, com sérias suspeitas de que ela pode buscar o topo histórico dela em pleno bear market das criptos, algo que seria, assim, fantástico. Então, a gente vê que, mesmo com toda essa pressão vendedora que o mercado cripto vem sofrendo aqui nos últimos dias, a Chilis não perdeu esse viés, esse viés positivo que a gente demarcou a partir desse ponto aqui, né? Daqui para frente, a gente vê que ela entrou num viés muito positivo, se ela romper aqueles 33 centavos de dólar ali, investidores, eu vou ficar cada vez mais otimista aqui com a Chilis, tá? Por enquanto, eu ainda estou, eu estou flertando com esse otimismo, mas para eu ficar mais confiante, eu queria ver ela realizando esses movimentos que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou voltar a atualizar a análise da Chilis aqui no canal nos próximos dias, e aí eu vou convidar você que é novo a se inscrever para continuar acompanhando as nossas atualizações, e se você gostou do vídeo, cara, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal, continuar ajudando a gente a crescer, certo? Um abração e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma